A bela adormecida Rosália Lombardo das Catacumbas de Palermo foi considerada a múmia mais bonita do mundo. Uma história triste que começa com uma tragédia. Rosália nasceu na Sicília, em 1918. Uma menina muito desejada que encheu a casa de Mário Lombardo e de sua esposa, Maria de Caro. Com cabelos loiros e um rosto tão doce que parecia um anjinho, Rosália infelizmente contraiu pneumonia e morreu no dia 6 de dezembro de 1920. Naquele período, contrair pneumonia era praticamente fatal e Rosália, infelizmente, não resistiu. Os pais arrasados pedem a Alfredo Salafia, famoso taxidermista, que faça todo o possível para preservar sua querida filha. Salafia era conhecido pelos seus estudos e pelos seus métodos de preservação. Há alguns anos foi encontrado seu caderno, onde ele descrevia a técnica de embalsamamento feita pela primeira vez no corpo de Rosália, ou seja, um composto de ácido salicílico para matar fungos, sais de zinco para manter o corpo rígido, álcool para secar e formalina contra bactérias, dando-lhe um tratamento final com glicerina para evitar ressecamento excessivo. Depois de encontrar seu caderno, os cientistas submeteram o corpo de Rosália a raios X, descobrindo que todos os seus órgãos ainda estão intactos. Rosália foi levada para as catacumbas dos capuchinhos de Palermo. A menina, rebatizada de Bela Adormecida, justamente porque não parece morta, mas apenas adormecida, torna-se uma das muito jovens convidadas das catacumbas, certamente a mais bonita porque suas bochechas ainda são carnudas e rosadas. Seus cílios emoldura seus olhos e seu cabelo segue seu rosto. Ninguém pensaria que tantos anos se passaram desde sua morte. Ela parece um anjinho adormecido, um raio de luz na escuridão da vida após a morte, com cachos dourados caindo na testa e traços tão autênticos que a faziam parecer viva, mergulhada em um sono profundo. Pessoas que visitaram a menina pessoalmente chegaram a dizer que em determinados momentos do dia ela abria e fechava seus olhos. A afirmação assustava alguns curiosos que acreditavam que a menina ainda estava viva de alguma maneira. Tamanha era sua conservação. Mas, na verdade, o que acontecia é que os olhos dela estavam entreabertos. Então, dependendo da incidência de luz e da posição em que era observada, seus olhos eram iluminados de uma maneira diferente, dando a impressão de que ela estaria piscando. Mas, na verdade, era apenas uma ilusão de ótica, produzida pela luz que entrava pelas janelas laterais. O Convento dos Capuchinhos de Palermo é conhecido em todo o mundo pela presença de um vasto cemitério. O espetáculo macabro dos incontáveis cadáveres expostos chama inúmeros turistas ao ano. Os túneis foram escavados no final do século XVI e formam um grande cemitério retangular. Os corpos presentes nunca foram inventariados, mas estima-se que sejam até oito mil. As múmias, em pé ou deitadas completamente vestidas, são divididas por sexo e categoria social, mesmo que a maioria pertença às classes altas, já que o processo de embalsamamento era caro. Nos vários setores reconhecemos os prelados, comerciantes e burgueses em suas roupas de domingo, oficiais do exército em uniforme de gala, jovens virgens que morreram antes de poderem casar, vestidas com os seus vestidos de noiva, grupos familiares dispostos em prateleiras altas e, claro, muitas crianças. Chegamos ao final dessa incrível história da bela adormecida Rosália Lombardo, a múmia mais perfeita do mundo, Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta e compartilhe. Obrigado!